Meus irmãos e irmãs, nessa manhã, eu quero partilhar com vocês uma mensagem temática. Eu comecei a escrevê-la no outro dia, escrevi parte dela, depois o Renan disponibilizou dos nossos canais, cujo tema é curtinho, foi necessário, é o tema da nossa mensagem nessa manhã, foi necessário. E eu quero iniciar nessa manhã lendo com vocês uma passagem para dar início ao nosso estudo, é assim que eu vou chamar nessa manhã mais um estudo sobre essa verdade gloriosa, na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 25. Num contexto em que Paulo está ensinando sobre a justificação pela fé. Num contexto em que Paulo fala de dois personagens que foram justificados pela fé, Abraão, Davi, em épocas diferentes, em situações distintas. E ao final do capítulo da argumentação do apóstolo Paulo sobre a justificação pela fé, ele mostra a verdade gloriosa da morte de Cristo e da ressurreição de Jesus. E aí nós vamos trabalhar essa temática nessa manhã, a luz da Bíblia, destacando pelo menos quatro verdades que têm essa ênfase. E foi necessário. Foi necessário que ele se encarnasse, foi necessário que ele obedecesse, foi necessário que ele padecesse e foi necessário que ele ressuscitasse. Vamos ao texto da leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 25, que diz assim, O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Senhor Deus bendito, em o nome de Jesus, tributamos a Ti e glória ao Teu santo nome. Nos curvamos diante da Tua face gloriosa em adoração, em louvor, gratidão, mas também suplica ao Deus, pedindo ao Senhor Deus que Tu sejas propício a nós nessa manhã, pedindo ao Senhor Deus que a verdade gloriosa do Teu Filho Jesus que veio ao mundo, que morreu na cruz do Calvário, que foi sepultado, mas que ressurgiu de entre os mortos, que nessa manhã o Teu povo aqui reunido possa amá-lo mais e mais. Que o Senhor possa se curvar diante da pessoa bendita do Teu Filho Jesus, exaltado, que está à direita do Senhor nosso Deus, de onde virá para nos levar. Que a pessoa bendita do Espírito Santo também seja adorada nessa manhã. Que Ele possa nos visitar, que Ele possa aplicar no nosso coração a verdade gloriosa do Evangelho. em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Irmãos, eu tenho a impressão, conversando, convivendo com pessoas, com irmãos, com familiares, com a família da fé que a nossa geração e a geração dos nossos filhos tem o privilégio de gozar, de ter à sua disposição muita informação, muita informação. E nós vemos que esse conhecimento, ele encontra-se disponibilizado em várias matrizes. É volumoso a quantidade de literatura, de textos, artigos que nós encontramos que falam sobre verdades cristãs, que falam de tantas outras coisas. Mas, paradoxalmente, nós vemos que a nossa geração e que a geração dos nossos filhos ainda precisa ouvir sobre coisas óbvias. Pois sim, às vezes nós achamos que são já comuns, que já ganharam lugar no nosso coração, mas que ainda nós precisamos ouvir. E é uma verdade não só para os nossos filhos, não só para a geração dos nossos filhos, para os nossos descendentes, mas coisas óbvias precisam ser ouvidas também por aqueles que já sabem, por aqueles que já foram informados, por aqueles que replicam as informações, as verdades. E eu penso que, embora nós temos um contexto religioso brasileiro bastante farto nas suas ramificações, na sua linguagem religiosa, nas coisas que acontecem e que são praticadas, entretanto, essas coisas óbvias, do tipo, foi necessário que ele a encarnasse? Foi necessário que ele obedecesse, nosso Senhor Jesus Cristo, de modo ativo e passivo? Depois eu quero tentar falar um pouquinho disso. Foi necessário que ele padecesse, que ele sofresse os horrores da cruz, da humilhação, da crucificação e, por fim, morresse em nosso lugar, fosse sepultado. Mas, igualmente, foi necessário que ele ressuscitasse de entre os mortos. Essas verdades que nos parecem que são óbvias, que nos parecem que já estão permeando todas as camadas da religiosidade brasileira, daquelas instituições e daqueles ajuntamentos que se dizem cristãos. Entretanto, nós precisamos ouvir outra vez e falar dessas verdades para os nossos filhos, para que eles compreendam a razão da vinda de Cristo, de tudo aquilo que ele passou, de tudo aquilo que foi necessário que ele enfrentasse, enquanto, inclusive, a ira de Deus, a justiça de Deus, numa mensagem que nós diríamos que, onde o amor de Deus e a justiça de Deus se beijaram lá na cruz do Calvário. Porque, às vezes, nós pensamos o seguinte, olha, já que elas são óbvias, já que elas são comuns, teoricamente falando, quando eu falo comum, não estou pensando na questão da natureza, da verdade, porque a natureza da verdade é sobrenatural, mas no sentido de que a gente parte do pressuposto que todos entendem, que todos conhecem, que todos sabem a razão. Entender isso, irmãos, faz com que compreendamos o porquê nós estamos aqui na manhã. Aliás, pense comigo, esses dias eu falava para o João Henrique, eu falava assim, João Henrique, sabe porquê que nós vamos à igreja ao domingo? Entre outras coisas, o que lá em casa, irmãos, diga-se de passagem, talvez na sua casa, você que tem menino, não é assim, mas lá em casa, de manhã, é um negócio, o negócio fica, é oração e também um instrumento para falar, vamos, está na hora, está na hora, é Patrícia de um lado e eu do outro, e às vezes ambos, numa ação em conjunto, para a coisa acontecer. E aí eu falei, eu preciso falar para o meu filho, porquê que no domingo a gente vai à igreja? Ela tem o aspecto de que o domingo, dentro, no meio da cristandade, é o dia do Senhor. Mas sabe porquê o domingo? É porque no domingo o Cristo ressuscitou, irmãos. Se você não compreende isso, vir à igreja, neste lugar, ao domingo, se torna pesado. Se você não compreender que nós saímos da nossa casa no domingo, colocamos o nosso despertador para despertar, para acordarmos no devido momento, e às vezes o edredom quer nos puxar, quer nos arrastar, aquele clima gelatino, ar-condicionado ou do ventilador quer fazer com que fiquemos ali, você não sai da cama. Mas quando você lembra, eu vou para estar com meus irmãos, porque esse é um dia memorável. O meu Salvador triunfou, venceu a morte, está vivo. Eu dizia para o João, então, que o nosso ajuntamento, a começar pela manhã, tem a ver com a celebração daquele que ressurgiu de entre os mortos. Eu lhe garanto que compreender essas verdades, fazer a conexão, a amarração dessas verdades, fará toda a diferença para você caminhar para este lugar. Você vai perceber que não é um ritual vazio, é marcado por significado valioso, eterno, de verdades que nós cremos e proclamamos. Mas então, voltando aqui, nós precisamos, para entender por que foi necessário, nós precisamos entender sobre a verdade, irmãos, a entrada do pecado no mundo. A entrada do pecado no mundo foi algo devastador. Foi algo trágico, foi uma verdadeira tragédia, irmãos, a entrada do pecado no mundo, porque a entrada do pecado no mundo afetou, de modo direto, a nossa relação com o nosso Criador. Houve uma ruptura, houve uma separação, uma separação tal, que tem implicações, inclusive, preste atenção nisso, inclusive na nossa relação com o nosso semelhante. A entrada do pecado no mundo faz com que entendamos, não só o aspecto da nossa relação com Deus, mas o aspecto da nossa relação com o outro. Sabe por que no seu casamento tem tensões que se instalam às vezes? Sabe por que às vezes tem tensões com os nossos filhos, pais e mães? Sabe por que tem tensões nas nossas relações interpessoais? Porque o pecado entrou no mundo, e tendo afetado a nossa relação com o nosso Criador, afetou a nossa relação com os outros. É por isso que às vezes nós somos ríspidos, nós somos duros, nós somos insensíveis, é por isso que às vezes falando que cremos numa coisa, fazemos outra coisa completamente diferente daquilo que cremos. Isso tem a ver com a tragédia da entrada do pecado no mundo, que afetou também a nossa relação com toda a criação de Deus. Com toda a criação de Deus. E isso vai como que, pavimentando o caminho, dentro desse contexto da tragédia, das consequências que são oriundas diretamente do pecado, em que faz, em que fez com que os nossos pais, na primeira experiência deles, eles trilhassem o caminho da fuga, por conta do medo, por conta do peso da culpa, em que eles então passam a viver distante de Deus, escondidos de Deus, em que a culpa esmagou a existência circunstancialmente, historicamente, dos nossos pais, e que nós, em que nós, na alguma medida, sabemos muito bem o que é isso. Quando você peca, quando nós pecamos, nós ficamos humilhados, nós ficamos encurvados, nós ficamos abatidos, e a primeira coisa que vem, e que se aloja no nosso coração, é essa ideia da fuga, do esconderijo. Só que, para resolver isso, para resolver isso, só Deus pode resolver isso. Só Deus tem o remédio para curar a nossa enfermidade. Só Deus tem aquilo do que nós necessitamos. E aí, eu gostaria que você, com a Bíblia aberta, ou com o seu smartphone ligado aí, não para visitar as redes sociais em nome de Jesus, não visite, mas para usar as escrituras, vão comigo lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 3. Vamos entender isso, irmãos, preste atenção nisso, para você perceber a impossibilidade, impossibilidade do homem resolver a sua situação. Embora, preste atenção nisso, embora os nossos primeiros pais tenham tentado resolver. Entretanto, sem êxito, sem sucesso. Veja, eu vou ler, do versículo de número 7 até o versículo de número 9. Preste atenção na leitura. Diz assim, depois de serem seduzidos, obviamente, né? Depois de desejarem e consumarem, comendo fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, diz assim o texto, Vejam só, a tentativa humana. Eles percebem ou eles perceberam que estavam nus e eles tomaram uma decisão, uma medida. Como resolver isso? A tentativa humana. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Note, mais uma coisa importante aqui ao observar. É Deus quem vai atrás do homem, não é o homem que vai atrás de Deus. É Deus quem procura o homem, não é o homem que procura a Deus. Olhe o versículo de número 10. Eu tinha dito 9, mas o 10 é fundamental para entender isso aí. Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. E disse, por que estava nu? Veja só, irmãos, lá atrás está dizendo o que é o versículo 7? Diz que eles fizeram o quê? Cozeram folhas de figueira, e fizeram então uma roupagem, para cobrir o quê? A nudez. Só que quando Deus vai atrás, Deus fala, onde estás? E que eles comparecem, eles falam assim, porque estava nu, tive medo de ti. Ora, eles não tinham feito roupas para cobrir a nudez. O que isso quer dizer, irmãos? Prestem atenção. Nada do que o homem fizer, poderá cobrir a nudez do homem. Nada do que o homem fizer, poderá resolver a situação. A situação só pode ser resolvida pelo próprio Deus. Só depois que Deus providencia peles de animais, quem sabe, até fazendo já uma alusão daquilo que o Salvador veria de fazer, é que definitivamente há um sossego circunstancial, existencial, no coração do homem. E daí, meus irmãos, já que a nossa situação, a situação da raça humana, dos descendentes de Adão e de Eva, só podiam ter uma solução eficaz e suficiente da partir da ação de Deus, aí nós vemos que a solução passa pela promessa feita pelo próprio Deus, que se encontra no mesmo livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. Então, quando, adiante de tudo que Deus falou, da sentença que Deus dá, diante daquilo, das implicações da queda, no versículo 15, diz assim, Porém, amizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A solução de Deus para resolver o problema do homem, a tragédia da entrada do pecado no mundo, essas consequências danosas, na relação com Deus, na relação com o outro, na relação com a criação, passa, terminantemente, pela promessa feita por Deus, do descendente, daquele que haveria de nascer da mulher, daquele que, embora seria picado pela serpente, o calcanhar seria ferido, entretanto, ele iria esmagar a cabeça da serpente. Daquilo que nós chamamos na teologia de proto-evangelho, ou semente do evangelho, aqui no Gênesis, no capítulo 15. Você percebe, então? Estão comigo aqui, gente? Você nota o quão precioso é entender esse detalhe da entrada do pecado no mundo, para a gente, então, posteriormente, dentro da história de um povo que carrega no seu alforje a semente da esperança, a promessa de Deus, aguardando o cumprimento dela, para, então, entendermos aquilo que haveria de acontecer na pessoa bendita do Salvador, a sua encarnação, a sua obediência, o seu padecimento, a sua ressurreição, como que isso é importante nesse plano glorioso de Deus? E daí, nessa manhã, eu quero repartir isso com vocês. Eu quero dividir um pouco disso que você já sabe, que são coisas óbvias, mas que é necessário ouvir de novo. É como o Rose cantando aqui, essa coisa arde o coração, a gente precisa arder o coração, precisa queimar o coração, para a gente entender isso. Então, o que foi necessário, irmãos? Vamos, então, dar uma passeada nas Escrituras, vamos para o Evangelho de Jesus, conforme o registro de João, no capítulo de número 1, 1, versículo 14, nós poderíamos citá-lo, mas eu quero manusear as Escrituras com você nessa manhã, para você ir fazendo essas amarrações do ensino. O que foi necessário? Em primeiro lugar, foi necessário que o Filho, e note bem a expressão que eu vou utilizar, o Filho Eterno de Deus se encarnasse. Versículo de número 14, diz assim, E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos repetir esses versículos? Vamos lá? E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, do Pai. Louvado seja Deus. Note, que lá atrás, lá no Gênesis, dentro de um contexto de medo, de culpa, de fuga, de desespero, Deus fez uma promessa. os nossos irmãos da antiga dispensação, caminharam, enfrentaram as suas lutas, trilharam desertos, enfrentaram oposições, foram, em algum momento ou no outro, assaltados pela dúvida, mas eles tinham essa expectativa, de que em algum momento, a verdade que foi dita por Deus, ela iria se concretizar, ela iria se cumprir. Os evangelistas Mateus e Lucas, eles falam, não usam essa linguagem mais polida, como João, como que João, está tomando uma linguagem do Antigo Testamento, como que aqui nós vemos um eco, do Antigo Testamento, nessa ideia de tabernacular, de habitar entre os homens. No jardim, Deus habita com os homens. No deserto, Deus habita com os homens, por meio do tabernáculo. Depois, com a construção do templo. Mas agora, na plenitude dos tempos, Deus habita, no meio dos homens, na pessoa bendita, do seu Filho Eterno. Marcos e Lucas falam do nascimento, usando mais uma linguagem, mais comum, mais conhecida das pessoas. Mas João, ele usa essa ideia, essa verdade, para destacar algo que é sublime. Não que os outros evangelistas não estivessem falando dessa mesma sublimidade de verdade. Mas João, toca num ponto que é fundamental, irmãos. Não está falando, note o texto, se você lê o capítulo 1º de João, quando o capítulo começa falando, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, versículo 3, diz assim, todas as coisas, preste atenção no que estamos ouvindo aqui, sobre o Filho de Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, falando da divindade, da pessoa, da segunda pessoa, da trindade. O Filho Eterno de Deus. O que temos aqui na linguagem de João, no versículo de número 14, não é uma fala que destaca apenas a natureza divina, está falando da pessoa, do Filho de Deus, que pelo contrário, assume a natureza humana. Não é uma criação de uma nova pessoa, é de uma pessoa que existe antes da criação do mundo, e que vem, e que toma para si, a natureza humana. Em primeiro lugar, portanto, o Filho de Deus, precisou ser um de nós. Irmãos, isso é uma humilhação tremenda, para aquele que criou todas as coisas, para aquele que teve que assumir a nossa estrutura, daquele que se tornou carne e osso, daquele que se tornou gente como a gente. João está dizendo, e essa linguagem que João está dizendo, tem a ver com a verdade de que isso foi necessário, terminantemente necessário. Em segundo lugar, nesta verdade que nós vemos aqui, vemos nos evangelistas, o Filho eterno de Deus, precisou experimentar a nossa fragilidade. Irmãos, para mim, essa verdade extrapola a minha condição, que já é muito limitada, de entender, de compreender essas verdades, eu entendo em partes, bem embaixo mesmo. Mas um pouquinho que eu entendo, mexe com o meu coração, porque o que nós estamos encontrando aqui, o que nós estamos olhando aqui, nas escrituras, dentro desse contexto, que Ele se torna um de nós, que Ele se torna gente como a gente, e que era necessário, portanto, que Ele experimentasse a nossa fragilidade, isso tem a ver com que aquele que criou todas as coisas, nós vimos aqui em João, Ele veio e ao vir ao mundo, e ao se encarnar, Ele então, experimentando a nossa fragilidade, Ele teve fome, Ele sentiu sede, Ele ficou cansado, Ele teve que dormir, Ele foi tentado, irmãos, Ele foi tentado pelo diabo, porque era necessário, com a encarnação do Filho de Deus, que Ele se identificasse conosco, não em aparência, mas de modo físico, de modo tangível, que Ele se identificasse conosco, assumindo, portanto, a nossa estrutura, para, então, de modo eficaz, e de uma vez por todas, conquistar a nossa redenção. Quando nós compreendemos isso, quando essas verdades ganham lugar na nossa mente, no nosso coração, as coisas definitivamente são alteradas. O motivo das nossas canções são outros. A razão do nosso encontro no culto muda completamente. Compreender que o verbo se fez carne e habitou entre os homens é algo essencial. Faz parte do conjunto da fé cristã. Em terceiro lugar, o Filho de Deus teria que ser, assumir dentro dessa configuração, dessa linguagem de João, teria que ser divino e, ao mesmo tempo, humano. 100% Deus e 100% homem. Não é 50% de uma coisa e 50% de outra. Não! Verdadeiramente, Ele é Deus. Deus-homem. e, verdadeiramente, Ele é homem. Tendo a sua origem na eternidade, sendo o eterno Filho de Deus, Ele é Deus de Deus. Ele é luz de luz. A mesma essência, o mesmo poder, tão digno quanto o Pai, quanto o Espírito Santo de ser adorado. mas, ao mesmo tempo, Ele foi gestado no ventre da Virgem Maria, de uma mulher. Teve todo o desenvolvimento natural dentro da concepção de uma criança. por obra extraordinária do Espírito Santo. Nesse sentido, o nosso Salvador teria que ser divino e, ao mesmo tempo, o homem, porque o Deus eterno, cuja lei foi ignorada, Ele exige um castigo eterno. e, portanto, Ele teria que ser um de nós que, ao mesmo tempo, teria que ser divino, porque, já que o Deus eterno exige uma punição eterna, o sacrifício que haveria de assegurar definitivamente a nossa redenção teria também que ser de cunho eterno, providenciado por Deus. Somente o Filho de Deus, então, poderia fazer aquilo que ninguém mais poderia fazer. É um de nós, mas, ao mesmo tempo, tendo a procedência do Pai Eterno. Pois, só assim, Ele poderia enfrentar a justa, santa ira de Deus lá na Cruz do Calvário. como o nosso representante legal, Ele haveria de gritar, Ele haveria de sentir dor, Ele haveria de experimentar os flagelos da lei, flagelos da lei de Deus na alma e na carne. Mas, ao mesmo tempo, Ele é Deus. o apóstolo Pedro, no capítulo 3 de Atos, quando está pregando, depois da cura daquele moço que compareceu à porta da chamada Formosa, ele se dirige aos seus ouvintes e fala assim, vocês mataram o autor da vida. Mostrando essa verdade gloriosa sobre o nosso Salvador. É divino, mas, ao mesmo tempo, é humano. Em segundo lugar, foi necessário que o Filho Eterno de Deus obedecesse. Abra a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus conforme Mateus no capítulo 5. Essa é uma verdade, às vezes, um tanto negligenciada dentro desse aspecto da redenção. Às vezes, nós falamos do nascimento de Cristo, pulamos diretamente para a cruz, falamos da sua morte, do seu sepultamento e da ressurreição e negligenciamos ou deixamos de falar de modo mais detido sobre a obediência do nosso Salvador. Vejam aí no versículo de número 17. Capítulo 5 de Mateus, versículo de número 17. Está escrito. Vamos juntos comigo? não penseis que vim para ver com suas retas, não vim para ver com cará, vim para o primeiro. Vejam que verdade gloriosa sobre a obediência do nosso Salvador. Em primeiro lugar, eu quero destacar então aqui algumas verdades sobre essa a obediência dele. Em primeiro lugar, a verdade sobre o nosso representante. Entender a obediência de Cristo é entender a verdade que ressalta ele como nosso representante. E aí, nós precisamos novamente pensar na verdade dos nossos primeiros representantes. A relação pactual, que era Adão e Eva, nossos primeiros pais. E como nossos representantes, preste atenção nisso, preste atenção nisso, irmão, como nossos representantes, nossos primeiros pais, deveriam obedecer a lei de forma irrestrita de modo pleno para assegurar a perenidade da vida. Enquanto eles, como nosso representante, fossem fiéis, não pecassem, nessa relação pactual, toda a descendência de Adão iria usufruir das bênçãos asseguradas do pacto. Mas, infelizmente, os nossos pais, ao serem tentados, caíram na lábia de Satanás, permitir com que a semente da dúvida fosse plantada no coração e aquilo que era absoluto, verdade absoluta de Deus, quando Deus diz que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, imagina, irmãos, a quantidade de coisas, exceto uma, árvore do conhecimento do bem, não, porque se comerem, certamente vocês morrerão. A consequência da desobediência é a morte, mas eles lamentavelmente desobedeceram e pecaram contra o nosso Salvador. Daí, compreenderam esse detalhe na linguagem do próprio Paulo, mais tarde, na sua carta aos romanos e na carta aos corintios, primeira carta aos corintios, quando ele faz o trocadilho do primeiro Adão, do segundo Adão, o primeiro caiu e com ele nós caímos, o primeiro caiu e uma vez que ele caiu veio sobre nós a culpa, a consequência de tudo aquilo que ele fez, e aí ele vai falar desse segundo Adão, que vem e agora é o nosso representante nessa nova sociedade que está sendo construída, que está sendo formada, e como nosso representante, ele, portanto, ele teria que assumir a nossa condição, ser gente como a gente de carne e osso para se sujeitar à lei de Deus, coisa que os nossos primeiros representantes não conseguiram, ele, portanto, deveria estar sujeito, preste atenção, ele deveria estar sujeito às reivindicações da lei de Deus, em todos os aspectos, a lei moral, a lei cerimonial, tudo que envolvia o conjunto da lei de Deus, expresso no primeiro momento da lei moral, no decálogo, e todos aqueles ritos que apontavam para ele, que faziam alusão a ele, ele deveria se submeter a isso tudo, é nesse contexto que ele está ensinando sobre o padrão do reino de Deus, o sermão do monte é um ensino sobre o padrão do reino de Deus, em que ele se identifica, se dirige aos seus ouvintes, que ao mesmo tempo que alenta os seus ouvintes, confronta os seus ouvintes, ao mesmo tempo que corrige os equívocos que eles tinham sobre a lei, as reivindicações da lei de Deus, ele então diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, vim cumprir, tem a ver com esse detalhe que ele então é o nosso representante, ele não pode ignorar, deixar de cumprir nenhum item sequer da lei de Deus, ainda, o evangelho de João, ele chega a dizer o seguinte, a minha comida, João 4, versículo 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, o teólogo americano, a Milad Erickson, ele diz o seguinte, preste atenção, que ele diz, ele nasceu sob a lei, ele que deu origem a lei, que era o senhor dela, tornou-se sujeito a ela, cumprindo-a em tudo, a lei que parte dele, a lei que procede dos lábios dele, ele é o autor da lei, entretanto, agora, sendo o nosso representante, ele se sujeita à lei, para cumprir a lei, em nosso lugar, aliás, deixe-me destacar uma coisa aqui, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, sabe por que que você é salvo pela graça, mediante a fé? porque você não dá conta de obedecer a lei de Deus, e Jesus, como nosso representante, ele veio e obedeceu a lei de Deus em nosso lugar, quando você vê os imperativos que encontramos nas escrituras, sobre os seus deveres, não é para você ser salvo a partir deles, é como que demonstração daquilo que você já é em Cristo, se você pensa que você é salvo por conta do que você faz, ou por conta do que você deixa de fazer, você vai criar uma armadilha e poderá se tornar um legalista, um religioso, sem vida, sem ânimo, sem brilho nos olhos, mas quando você compreende que ele não veio revogar a lei, veio cumprir a lei, você entende então, que uma vez que ele cumpre e obedece a lei, ele acaba facultando a você a salvação pela graça de Deus mediante a fé, porque se você tivesse que cumprir a lei, você certamente estaria perdido, pense por exemplo, na síntese que Jesus fez sobre a lei quando foi perguntado qual é o mandamento, e aí ele diz, sintetizou os quatro mandamentos, o decal, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua força, com toda tua alma, com todo teu entendimento, eu pergunto aqui, quem aqui em sã consciência teria condição de falar o seguinte, eu amei a Deus essa semana desse jeitinho, não ficou nenhuma brechinha, nenhuma, uma aberturazinha, eu consegui, mas, o segundo, amarás o teu próximo como a ti, mesmo, é nesse contexto então, que isso começa a fazer sentido, que nós começamos a perceber essa ideia então, de que foi necessário o Filho Eterno de Deus obedecer em nosso lugar, em terceiro lugar, as duas facetas dessa obediência, a sua obediência, portanto, ela foi ativa e ela foi também passiva, o que eu quero dizer com isso? Que há na ação de Cristo em que ele se empreendeu ações para se submeter, para obedecer a lei de Deus, enquanto nosso representante em que ele fala que a comida dele consiste em fazer a vontade de Deus, há da parte de Cristo uma diligência em obedecer toda a lei de Deus de modo ativo, de modo passivo é quando ele então se coloca diante do Pai na cruz para que a vontade do Pai seja executada, ele tanto agiu de modo diligente como então se colocou à disposição do Pai para que o Pai pudesse executar nele essa ação redentiva para que os eleitos fossem definitivamente resgatados o nosso representante o nosso salvador teve que obedecer foi necessário obedecer a obediência de Cristo pensando nesse aspecto obediência ativa e passiva nós podemos dizer o seguinte a sua obediência foi obediência para viver e foi obediência para morrer ele obedeceu para viver em o nosso lugar como nosso representante e ele obedeceu para morrer em o nosso lugar sua obediência haveria de conduzi-lo à cruz veja o que Paulo diz na sua carta aos filipenses capítulo 2 versículo 8 diz assim vou repetir a obediência de Cristo foi uma obediência que haveria de conduzi-lo à cruz não é uma obediência só apenas dentro desse aspecto da lei cerimonial é a obediência que tem a ver com aquilo que Deus haveria de executar na pessoa do seu próprio filho diz assim a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz o instrumento utilizado mais horrendo irmãos só para você ter uma ideia aos romanos não gostava nem que um cidadão romano falasse sobre a cruz era uma vergonha terrível se um romano tivesse que ser executado aliás as execuções geralmente aconteciam com outros povos não com um cidadão romano mas aqui o texto vem dizer para dizer que para destacar que a obediência dele foi até a morte e morte de cruz era e foi portanto uma obediência indispensável necessária para que ele pudesse conquistar a nossa redenção eterna lá na cruz do calvário caso contrário estaríamos todos perdidos todos perdidos porque não há condição em nós mesmos não há nem disposição da nossa parte nem condição nem disposição para obedecer a lei de Deus em terceiro lugar foi necessário que o filho eterno de Deus padecesse e eu chamo a sua atenção para você ir comigo lá para o evangelho de Jesus com pobre Lucas no capítulo 24 abra sua bíblia mantenha a sua bíblia aberta e vamos para Lucas capítulo de número 24 versículo 26 vamos ler para você ficar atento aí ao texto vamos juntos porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória essas palavras ditas pelo nosso salvador Jesus Cristo foram ditas dentro de um contexto em que dois discípulos conforme o texto na e conforme o título que nós temos aí na nossa versão dois discípulos que estavam a caminho a da aldeia chamada Emmaus e esses eles estão golpeados a esperança tinha sido sepultada lá na sexta-feira e eles não conseguiam fazer a conexão da redenção da libertação de Israel com a humilhação de Cristo com o padecimento de Cristo e Cristo começa trabalhar com eles se dirigir a eles nessa caminhada em direção direção a essa aldeia em que ele então vai tratando pastoreando o coração confrontando estes homens mas tomando as escrituras e para dizê-los não convinha porventura não convinha que o Cristo padecesse a glória não está dissociada do sofrimento aliás nós que somos uma geração que fazemos de tudo para fugir do sofrimento sofrimento é algo trágico para nós uma coisa uma experiência terrível nós gostaríamos mesmo que nós tivéssemos uma fórmula talvez pensando no analgésico tomou dorio a dor sumiu se nós pudéssemos ter um negócio assim quando a dor o sofrimento estivesse aproximando e a gente tomasse uma pílulazinha um comprimidozinho para resolver tudo isso só que não é bem assim só que a gente dissocia o sofrimento no seu campo pedagógico é dissociado da glória de algo que está diante de nós e quando isso acontece nós ficamos curvados né nós ficamos sem fôlego sem vida sem medo e Cristo está tratando disso trabalhar a fé destes homens ele precisa tocar esse ponto mostrar que essa verdade também esse conjunto do sofrimento da humilhação faz parte daquilo que estava o que constava nas escrituras Deus estabeleceu o método o meio na linguagem do nosso presbítero Carlitos isso é o jeitinho de Deus o jeitinho de Deus é esse e não dá para alterar o jeitinho de Deus vão comigo para o evangelho de Jesus conforme Marcos capítulo 8 versículo 31 quando o Senhor Jesus vem trabalhando de modo mais direto num contexto em que Pedro tentou dissuadir dessa verdade que envolve o padecimento o sofrimento de Cristo Marcos capítulo 8 versículo 31 diz assim então começando ele a ensinar-lhes o que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas fosse rejeitado pelos anciãos pelos principais sacerdotes e pelos escribas fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse louvado seja Deus era necessário fazia parte era uma parte essencial que o nosso salvador portanto para conquistar nossa redenção tivessem que enfrentar isso a pregação apostólica logo depois que os discípulos os apóstolos foram revestidos com o Espírito Santo no pacote da pregação consta essa mesma verdade ouçam o que está escrito em Atos 3 18 quando Pedro está pregando a mensagem diz assim mas Deus assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo haveria de padecer era assim foi assim que os discípulos a caminho de Emmaus foram curados tiveram a esperança renovada fortalecida novamente ela foi retirada de entre os escombros da sexta-feira aquele sofrimento no meio da conexão que falava do padecimento do sofrimento de Cristo da conexão com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e é assim que os discípulos pregaram eles não só negaram essa verdade eles destacaram essa verdade como parte essencial do plano de Deus agora o que seria o padecer de Cristo o que isso significa quando você lê o credo apostólico que algumas das nossas bíblias da versão que temos lá no finalzinho costuma ter tem a expressão que aparece assim que ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos mas o que isso significa? se você perceber então a conexão dentro daquilo que Cristo está falando que era necessário você vai perceber que isso faz parte de todo o conjunto da humilhação da traição do descaso da oposição do julgamento injusto sem provas sem evidências para que ele pudesse ser condenado do escárnio da zombaria da blasfêmia das pessoas que sussurraram e gritaram no ouvido se tu és o filho de Deus desça da cruz e nós creremos em ti que filho de Deus coisa nenhuma desça da cruz então e prove que tu és o filho de Deus coroa de espinho zombaria os piro nele esbofetearam o senhor e por fim crucificaram o rei da glória aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas ele está lá irmãos estampado estava lá estampado diante de toda a sua criação imaginem imaginem irmãos os santos anjos que rodeados de Deus ou a presença de Deus diante de Deus que adoram a Deus dia e noite agora interrompe tudo para colocar os olhos na terra e olham para a terra e lá está o filho eterno de Deus dependurado numa cruz sobre o madeiro entre dois homicidas dois ladrões dois criminosos e as pessoas a sua volta zombando rindo ele que foi morto cruelmente ele que foi morto injustamente ele que na cruz enfrenta a ira de Deus e experimenta o castigo que experimentou o castigo que nos traz a paz isso é o padecimento de Cristo é Cristo morrendo a nossa morte para recebermos a sua vida é Cristo levando sobre si todos os nossos pecados aliás preste atenção vá comigo lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses capítulo de número 2 versículo 14 por que que ele teve que padecer por que era necessário por que foi necessário para acontecer o que nós temos aqui aliás a bebita lê lê com vocês o versículo de número 13 também que diz assim e a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele perdoando preste atenção nisso perdoando todos os nossos delitos pense no evento da cruz quando Cristo então diz assim está consumado agora olha como Paulo acentua a linguagem olha tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial removeu inteiramente fazendo o que irmãos encravando na cruz bendito seja Deus tudo veja que Paulo fala que ele perdoou todos os nossos pecados depois Paulo vai dizer o que aconteceu como isso se sucedeu pense na ideia do padecimento porque era necessário porque só assim o escrito de dívida que era contra nós que constava na forma de ordenança todas as nossas mazelas Cristo encrava lá na cruz e dá o bravo está consumado tudo está lá isso nos ajuda a entender o que Paulo mais tarde disse na sua carta romana agora pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Salvador logo todo esse conjunto que envolve o padecimento de Cristo haveria de quitar a nossa dívida definitivamente pensando naquela parábola da dívida de 10 mil talentos uma quantia impagável por aquele moço da parábola que implora o favor que se curva e é tem a dívida toda perdoada na cruz Cristo faz o que nós não podíamos fazer ele perdoa ele assegura definitivamente a quitação da nossa dívida mas é o caminho para finalizar destacando em quarto lugar foi necessário que o filho eterno de Deus ressuscitasse de entre os mortos e mais uma vez eu convido você a abrir a sua bíblia em João Evangelho de Jesus Cristo conforme o registro de João no capítulo 20 no versículo de número 9 o texto que nós já lemos nessa manhã mas que nós retornamos a ele novamente quando está escrito assim a palavra de Deus vamos juntos depois de tomar aquele café maravilhoso você está aí munido de força de energia para ver com vigor vamos lá pois era necessário que ele se encarnasse era necessário que ele obedecesse era necessário que ele padecesse mas em quarto lugar era necessário que ele ressuscitasse de entre os mortos diz a palavra de Deus a ressurreição é a autenticação da legitimidade de que o que Cristo fez foi aceito pelo Pai vou repetir em outra uma outra palavra a ressurreição é o carimbo de Deus o ser guido de entre os mortos deixar o túmulo vazio é a legitimidade de Deus aceitando definitivamente de que aquilo que o filho dele fez na cruz foi aceito de uma vez por todas dizer uma coisa dessa numa igreja assembleia de Deus numa manhã dessa mas nós compreendemos a ressurreição de Jesus meus irmãos e aqui eu quero destacar três coisas que são importantes dentre outras mas por conta do tempo primeiro se por um lado a morte de Cristo aponta para a expiação a expiação que é um conceito para falar o seguinte que o sacrifício de Cristo que o sangue de Cristo removeu a nossa curva tirou essa coisa que nos separava de Deus e a propiciação de Cristo por outro lado que fala desse aspecto em que Jesus na cruz aplacou a ira de Deus o Pai a ressurreição ela está atrelada não que essas outras verdades não estejam ela está atrelada à justificação o texto que nós lemos do apóstolo Paulo inicialmente capítulo 4 versículo 25 diz assim que ele morreu por causa das nossas transgressões isso tem a ver com a substituição Cristo assumiu o nosso lugar ele expiou o nosso pecado ele propiciou a nossa culpa tendo ele portanto com a sua morte o seu sacrifício vicário aplacado a ira de Deus aliás permita-me dizer uma coisa sobre isso aqui porque esses conceitos estão atrelados àquele sacrifício do Antigo Testamento por exemplo a propiciação era aquele ato que o sumo sacerdote adentrava os santos santos quando antes no entanto ele cumpria com o ritual oferecia sacrifício por si mesmo e pelo povo e ele adentrava irmãos com uma corda amarrada nas suas pernas para que caso ele não estivesse cumprindo com o rito adequadamente ele seria fulminado ele morreria e ele então entrava com a vasilha do sangue do cordeiro que foi molado e quando ele ia se aproximando do propiciatório de ouro que se encontrava nos santos santos como que num simbolismo do tribunal de Deus na terra preste atenção nisso ele não se aproximava se aproximava trêmulo cheio de temor e de longe ele começava a aspergir o sangue gotículas de sangue sobre o propiciatório para aplacar a ira de Deus para que Deus fosse propício a ele e ao seu povo que estava lá fora todo mundo na expectativa de encontrar e receber ao favor de Deus quando nós estamos falando que Cristo foi a propiciação pelos nossos pecados é que o sangue dele agora ele é tanto o sumo sacerdote como a oferta que seria oferecida de uma vez por todas em nosso lugar esse sangue portanto para entre aspas para cobrir os olhos de Deus para Deus não contemplar a maldade receber definitivamente e ser favorável ao seu povo agora dito isso na linguagem de Paulo do texto que eu mencionava diz o texto que ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação meus queridos irmãos essa é uma verdade que se completa elas não são indissociáveis elas não se separam não podem separar essas verdades quando nós anunciamos a verdade da obra de Cristo nós precisamos falar sim da sua morte mas igualmente nós precisamos falar da sua ressurreição porque só alguém que venceu a morte pode dar vida ao morto se ele tivesse sido mantido no túmulo se ele não tivesse triunfado sobre a morte ele não poderia dar vida a ninguém absolutamente ninguém é porque ele ressuscitou e que tem esse carimbo então da autenticidade do que ele fez e foi aceito pelo pai que ele comparece diante do pai com as marcas eu morri por ele e eu morri por ela talvez até na linguagem você não vale nada mas eu gosto de você justificação pelo que ele fez e pelo que ele exerce como nosso intercessor ainda hoje à direita de Deus o pai na linguagem de João ele é o nosso advogado segundo lugar a ressurreição do filho eterno de Deus afugenta o medo da morte porque a ressurreição a ressurreição fala do triunfo de Cristo sobre a morte quando falamos da ressurreição estamos falando daquele que é vencedor o poderoso venceu e ressuscitou irmãos vamos ser honestos de todos os sofrimentos que nós enfrentamos e tem coisas tão difíceis né tão complexas às vezes dá vontade de jogar a toalha não é verdade você já tem vontade de jogar a toalha depois se torna tão intenso tão mais forte do que você mas de todos os sofrimentos a morte cá pra nós a morte é uma coisa trágica né morrer um ente querido pensar na morte de alguém que a gente ama ou de modo abrupto quando alguém é retirado de nós que coisa triste que coisa terrível mas a ressurreição de Jesus vem pra reverter isso vem pra mudar esse quadro eu não estou dizendo pra você que é confortável lidar com a morte pra mim não é muito embora aliás é grande robs eugênio peterson não sei como pronuncia corretamente o nome dele teólogo que morreu até recentemente disse o seguinte que o ministério do pastor é preparar os crentes pra morte é lamentável ter que dizer isso pra você porque às vezes a gente é só falar e a gente escuta tanta coisa e não você nasceu pra ser vencedor você nasceu pra conquistar isso enquanto a gente tem que preparar você a morte pra aquele dia que a morte vai olhar nos seus olhos e você ah você quer me amedrontar meu salvador te venceu não tem medo de você não a morte é tão terrível que a bíblia chega a dizer que é o último inimigo a ser vencido mas falar mas falar da ressurreição é falar que o poderoso vencedor ressuscitou vamos dar uma olhadinha no apocalipse no capítulo 5 vamos caminhando já pra finalizar um contexto em que o apóstolo João nós já lemos nós já lemos esse texto muitas vezes na nossa liturgia apocalipse capítulo 5 acompanhe-me na leitura ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para ele preste atenção agora todavia um dos anciãos me disse não chores eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi grito na sua bíblia isso aí venceu venceu para abrir o livro e os seus sete selos ele venceu a mensagem do apocalipse é uma mensagem de vitória de triunfo para uma igreja que estavam enfrentando lutas terríveis perseguições ele venceu em terceiro lugar a ressurreição coloca a igreja na rota da evangelização se o filho de Deus não tivesse morrido ou se tivesse morrido melhor dizendo se tivesse morrido mas não tivesse ressuscitado por certo a igreja não teria uma mensagem para levar não teria por que Carlitos pegar o avião aqui viajar 40 horas e visitar missionários por aí afora pra que? mas é porque ele ressuscitou e a igreja tem uma mensagem a ser contada a ser anunciada vamos para o texto de Lucas 24 novamente o contexto que ele está falando diz que ele está tratando o coração dos discípulos e definitivamente preparando para a sua ascensão capítulo 24 versículo 44 porque a ressurreição coloca a igreja na rota da evangelização confiender isso motivo o coração do crente para evangelizar a seguir Jesus lhes disse são estas as palavras que eu os falei estando ainda convosco importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés nos profetas e nos salmos então lhes abri o entendimento para compreenderem as escrituras e lhes disse assim está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar de entre os mortos no terceiro dia agora olha o versículo 47 e 48 e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações começando de Jerusalém vós sois testemunhas destas coisas o psiquiatra brasileiro renomado que escreve muito aí Augusto Cury equivocou-se quando ele em uma de suas obras ele disse o seguinte a morte de Jesus fez com que os discípulos revolucionassem o mundo não faz parte do conjunto mas a morte de Jesus deixou os discípulos cabisbaixos sem ânimo e abedrontados o que inflama o coração e que deu coragem àqueles homens a partir do pentecostes é a ressurreição é o fato de que o túmulo está vazio que Cristo venceu a morte que eles portanto contam essa verdade anunciam essa verdade mesmo diante da ameaça eles disseram aqui não podemos deixar de falar daquilo que ouvimos e daquilo que vimos e eu termino considerando quatro coisas quatro coisas dentro do que nós vimos foi necessário foi necessário que ele se encarnasse tem condição de rememorar? segundo foi necessário que ele obedecesse depois a gente acabou o café ali vamos voltar para lá e descer foi necessário que ele e quatro ressuscitasse então eu quero destacar quatro verdades tentando fazer uma conexão com essas verdades primeiro para aqueles que enfrentam a tentação a encarnação do filho eterno de Deus é uma verdade alentadora sabe por que irmãos? tendo o filho eterno de Deus se encarnado ele foi tentado ele sofreu tentação e portanto logo conforme o registro de Hebreus capítulo 2 versículo 18 logo ele é poderoso para socorrer os que são tentados ele sabe que ia ser tentado se você é homem no seu trabalho se você é homem na sua elite como marido como homem como pai se você em algum momento depara-se com tentação lembre-se que Cristo foi tentado e portanto você pode suplicar pedir socorro a ele porque ele sabe o que é ser tentado ele sabe o que é ser tentado certa feita eu estava trabalhando em uma empresa de transporte coletivo e eu comecei a passar por uma sedução eu entrei no momento no início no momento inicial da minha conversão e depois de um tempo eu fui sendo enredado e minha mente foi sendo capturada meu coração também e eu estava para ceder e desonrar o meu salvador numa madrugada três da manhã antes de ir para o trabalho eu me ajoelhei e falei senhor a tua palavra diz que o senhor é poderoso para socorrer os que são tentados o senhor foi tentado pelo meu inimigo pelo nosso inimigo e o senhor venceu socorro senhor e eu que desci frágil levantei fortalecido irmãos e cheguei para aquele contexto e disse é a mesma verdade que eu tinha dito no início é desse jeito que vai ser se você é tentado moça se você é tentado mulher se você é tentado filho lembre-se que a encarnação de Cristo fez com que ele então trilhasse esse caminho da tentação o espírito levou ele para o deserto para ser tentado ele sabe ele pode promover o escape ele pode trazer o auxílio necessário para você em segundo lugar para aqueles que são atormentados por cometerem falhas durante a caminhada lembre-se da obediência de Cristo do filho eterno de Deus isso pode trazer consolo para você lembre-se que ele obedeceu no nosso lugar não só para demonstrar exemplo mas para assegurar nossa salvação pela graça de Deus que não é mérito nosso em terceiro lugar para aqueles que sofrem por causa do fardo pesado da culpa a verdade gloriosa do padecimento de Cristo saber que Cristo foi para a cruz em nosso lugar enfrentou a ira de Deus pode trazer segurança e paz porque na cruz ele expiou o nosso pecado na cruz ele foi a nossa propiciação ele aplacou a ira de Deus em quarto lugar para aqueles que enfrentam lutas terríveis na jornada da vida a ressurreição do filho de Deus produz viva esperança ele venceu a morte ele conquistou para a igreja a eterna redenção o futuro para a igreja não é incerto é por isso que visitando o presbítero Luiz lá em Vitória sofrendo e padecendo do mal de Alzheimer conseguindo balbuciar poucas palavras em que ele iria estava definhando em um certo momento ele diz eu quero subir eu quero subir eu quero subir ou então como o Mark Lloyd Jones cometido de um câncer em que a igreja orava ele falava assim não me detenhas da glória ressurreição ressurreição a ressurreição pode inundar o seu coração de gozo e de paz eu convido você a ficar de pé para orar eu quero pedir você para orar nessa manhã além da gratidão de adoração orar pela tia Nelly tia Nelly onde teve que ir ao hospital foi diagnosticada com uma trombose falava com a Libna agora de manhã ela está melhor está sendo cuidada mas nós cremos na ação de Deus que usa meios e age até sem os meios vamos orar pela tia Nelly nessa manhã vamos colocar a vida dela diante do Senhor Senhor Deus nos curvamos diante de ti em louvor e adoração nessa manhã quando o teu povo aqui comparece para celebrar aquele que venceu a morte para sermos recordados de que a nossa vitória está definitivamente assegurada por aquilo que Cristo fez nos teus planos eternos no agir do Senhor da história foi necessário que ele viesse que ele se encarnasse que ele obedecesse como nosso representante que ele padecesse em o nosso lugar e que ele ressuscitasse de entre os mortos para assegurar-nos definitivamente a vida eterna nós te bendizemos nós te adoramos que essa verdade possa inflamar o nosso coração para que sejamos ó Deus diligentes para que tenhamos pressa em contar aos outros em anunciar aos outros essa verdade que recebemos enquanto ordem do rei da glória e que é uma boa nova dos céus que deve ser dada aos homens aqui na terra abençoa a igreja IPG2 para que ela seja este agente na história para anunciar o evangelho de Jesus bendito seja o teu nome por tudo que nós já vivenciamos dessa manhã por este delicioso café que foi preparado pelas irmãs que se empenharam pelos irmãos que se empenharam que contribuíram pelos irmãos e irmãs que vieram bendito seja o Senhor que coisa boa estarmos reunidos como família nós te louvamos por esse agregamento Senhor por esse ajuntamento bendito seja o teu nome Senhor mas nós também nessa manhã além da nossa gratidão como filhos que somos queremos te pedir pela tia Nelly oh Deus ela está lá no hospital de Brasília e o Senhor Deus é o Deus que está aqui é o Deus também que opera lá tu és o Deus de perto e também de longe em o nome de Jesus manifesta o teu favor para com a tua filha Senhor mostra-lhe o sinal do teu favor traz restauração traz cura para ela nós te pedimos isso Senhor e nós te pedimos por aqueles irmãos também que aqui estão nessa manhã irmãs que talvez vieram chegaram aqui com o coração triste com a alma aflita Senhor que o Senhor os visite igualmente que o Senhor traga alento cura e viva a esperança para o nosso coração em o nome de Jesus e que a graça do nosso grande Deus salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós igreja de Deus aqui reunida e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra agora e sempre Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe